Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de um projeto que pode ter um alto potencial de valorização. Então já se inscreve aí nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Houve um tempo que dava pra ganhar muito dinheiro com Bitcoin, mas isso daí acabou. Mas Marcos, você não é holder de Bitcoin? Você não tem Bitcoin na sua carteira? Sim, eu tenho Bitcoin, eu faço operações com Bitcoin e várias outras criptomoedas, só que a tendência do Bitcoin é que ele comece a ter oscilações cada vez menores, venha se consolidar mais como uma reserva de valor e com baixa oscilação nós reduzimos a oportunidade de lucro. Mas temos aí um conjunto de três grandes possibilidades para termos lucros exponenciais. A primeira alternativa é quando a moeda já é conhecida no mercado e ela vai passar por um processo de listagem em alguma grande corretora centralizada, como a Binance, Coinbase e Coolcoin, por exemplo. Então a gente acaba vendo uma valorização aí a curtíssimo prazo decorrente disso. A segunda alternativa é quando uma moeda está para ser lançada. Então se você consegue participar de uma pré-venda, se você consegue participar de um airdrop ou qualquer tipo de ação que te permita ter essas moedas antes do seu lançamento oficial, por consequência você também consegue fazer muito dinheiro. A terceira alternativa é a participação de projetos que tenham uma alta participação. A terceira alternativa é trabalhar com projetos que tenham uma alta participação de comunidade e de preferência tenha uma comunidade própria extremamente engajada. E com isso a gente acaba chegando nas memecoins, que são moedas que você consegue investir um valor proporcionalmente baixo e você consegue ter um ganho exponencial para cada ação que acontece no mercado. Então uma memecoin alistada em uma corretora grande, você vê uma explosão no preço. A memecoin teve uma implementação em sua rede, você vê o preço também voando. Mas é claro que proporcionalmente, da mesma forma como a qual você consegue fazer muito dinheiro, em tese, essa moeda também tem grandes oscilações, ou seja, também tem um risco proporcionalmente alto. Então o que acontece? A gente dedica muitas vezes a maior parte do nosso capital para ativos mais estáveis, como o bitcoin, por exemplo, e você pode dedicar parte do seu capital para moedas que justamente estejam em uma dessas três categorias que eu citei, como, por exemplo, as memecoins, porque se você perder, você acaba não tendo uma perda muito grande. Mas se você ganhar, você ganha de forma exponencial. E uma coisa que eu gosto de fazer é acompanhar tendências do que estão acontecendo no Brasil e no mundo, porque através dessas informações a gente consegue ter acesso a certas oportunidades muito boas. Então, recentemente, eu conheci aqui o canal Cryptogainer, fiquei sabendo a respeito de um projeto chamado Wall Street Memes Coin e ainda vi que tem outros canais gringos também produzindo conteúdo a respeito dessa moeda aqui e decidi também fazer a minha análise a respeito dela e, eu vou ser bem sincero, me chamou muita atenção. Então, esse daqui é o site oficial deles e eles colocaram um anúncio aqui bem interessante. Eles estão para listar o ativo, o WSM, em várias exchanges. Isso está para acontecer em sete dias. Claro que eu não sei se esse vídeo vai sair no mesmo dia que eu estou gravando, mas, gente, né? Então, assim, a listagem está para acontecer. Eles já falaram aqui e a gente tem também um cronômetro aqui embaixo que tem cinco dias aí para você comprar o ativo nesse preço, participar da pré-venda, o que é bem interessante e você consegue fazer a compra dele tanto com BNB, tanto com Ethereum, USDT ou cartão de crédito. Daí, a parte do cartão, eu não sei exatamente como funciona porque eu não testei via cartão. Ou então, você também pode comprar via BNB. Para isso, basta você conectar aqui a sua MetaMask. Eu vou clicar aqui, conecte carteira. Você conecta a sua, aí, né? Dá o OK aqui, põe em seguinte, conectar. Você coloca aqui um valor, sendo que o mínimo que você precisa comprar são 100 moedas. Então, colocando 100 aqui, ó, ele já reajusta aí o valor aproximado. Você clica, compre agora. Confirma aqui, ó. E, boom, a compra foi feita. E se você for ver bem, comprei uma quantia bem baixa mesmo. Nesse exemplo aqui, claro, né? É o mínimo do mínimo mesmo que eles estão... Que você consegue investir para poder ter uma probabilidade de ganho exponencial. E, aqui para baixo, a gente tem aí mais informações a respeito do projeto. Né? E você pode ver aqui que, cara, eu não sei como que eles conseguem isso. Mas, várias contas gigantescas interagem com o perfil deles no Twitter. Né? Olha isso daqui. Só para você ter ideia, cara. Só para você ter ideia. O próprio Elon Musk já respondeu os caras, né? Olha aqui. Você pode falar assim, não, mas é o Elon Musk mesmo? Sim, é a conta dele, oficial. Né? Tá aqui, ó. O verificado e tudo. Né? 157 milhões de seguidores. Então, assim, os caras estão com engajamento violento. O negócio, assim, é muito grande. E se você for ver o perfil deles, cara, não... Assim, a gente que trabalha com internet, a gente consegue identificar quando existem aí indícios de conta fake, indícios de... É... Certos recursos para tentar manipular ou trazer resultados maiores. Se você for ver bem, o TikTok deles, né? Tá ok. Eles conseguiram um engajamento interessante. 1.700 seguidores, que para o nicho cripto é algo muito bom. Ok, né? Eles estão aí com 1.000 e... 1.000 e... Mais de 1.000 seguidores no perfil do YouTube, com apenas 23 vídeos. No Discord, eles estão aí com 25.000 membros. Telegram, 26.000 membros. E no Twitter, cara, isso aqui é assustador. 2.000 e... 2.000 seguidores no Twitter, né? Realmente... Ou no X, né? No X.com, que agora o site, ele mudou de nome. É... E, cara, as publicações com bastante engajamento, né? Aqui tá o perfil do Instagram deles, com meio milhão de seguidores. Então, assim, o que faz, justamente, uma criptomoeda que se baseia em meme, crescer, ter um avanço e tudo mais, é o fato dela criar engajamento com o público. É uma comunidade muito bem engajada. E isso, eles estão fazendo muito, mas muito bem. E descendo aqui um pouco mais, a gente consegue ter acesso a mais informações a respeito do projeto. Aqui eles falam como comprar, enfim. Eu, mais ou menos, mostrei pra você, mas também não tem muito segredo. Se você quiser me chamar lá no Insta depois, tiver alguma dificuldade, eu posso te ajudar quanto a isso. Aqui eles têm um roadmap, né? Que eles traduziram pra roteiro. E daí eles falam, ah, desenvolvimento do contrato inteligente, construção da comunidade. E já foi... Tudo isso já foi feito, tá? Branding, marketing, não acompanho essa parte. Merchandising e brindes, também não acompanhei, mas aqui, ó. Eu imagino que a gente tá nessa fase aqui, que é o lançamento do token para listagem do token. Então, esse ponto aqui é o momento em que a gente pode ter a primeira grande oportunidade. Claro, lembrando, não é garantido. A gente também tem um outro ponto de oportunidade, que é a listagem em exchanges. A gente tá falando agora das centralizadas. E se eles fizerem um bom trabalho aqui, cara, tem tudo pra conseguir listagem em exchanges centralizadas, que é o ponto com maior valorização. Depois eles têm aqui a campanha de conscientização, ok, comunidade fechada, meta de capitalização de mercado, que é uma meta bem audaciosa, né? 1 bilhão, e listagem em insects de nível 1. Ser listado em insects de primeira linha, aumentando, é que no caso são as maiores corretoras de criptomoedas, né? Então, cara, chegando numa Binance, isso daqui, obviamente que o preço vai torar lá em cima, não tem nem dúvida. Aqui, eles têm aí o tokenomics dele, né? Como que tá a divisão da grana, né? Então, 50% pro marketing. Então, você pode ver aqui, cara, aonde memecoin é pra ser agressivo, que é marketing, eles estão pegando pesado. Então, é justificável você ter esses resultados aqui, porque, de fato, os caras estão metendo aí uma grana violenta nisso. 30% de recompensas da comunidade, 10% pra liquidez em corretoras centralizadas e 10% para liquidez em corretoras descentralizadas. Daí, aqui tem algumas publicações que o pessoal fez a respeito, alguns youtubers fizeram de vídeo de análise da plataforma, interessante. Aqui tem informações do Airdrop e aqui no final, são perguntas e respostas, né? Eles colocaram aqui um FAQ, o que é, como funciona e tudo mais. Bom, eu vou deixar o link na descrição pra caso você queira dar uma conferida aí nesse projeto. Então, vamos lá. Isso aqui é uma garantia de sucesso? É uma garantia de fazer muito dinheiro? Obviamente que não. Quando a gente fala de criptomoedas, nós estamos falando aí de ativos de alta volatilidade. Então, é necessário você tomar muito cuidado. Principalmente você que não conhece o mercado cripto, cara, você tem que ver se isso é pra você. Você tem que entender se essa alta volatilidade é algo que você está esperando. É algo que faz parte do seu perfil. Agora, você que já conhece o mercado cripto, também tem que pensar bastante a respeito disso, porque a gente está falando de uma memecoin. Então, dentro de um mercado de alta volatilidade, você tem o ativo de maior volatilidade que existe nesse mercado. Então, estuda bastante o projeto antes de tomar qualquer decisão. Dá uma olhada num contexto geral. Pesquisa. E não acredita em mim, cara. Não acredita em nenhuma palavra que eu falei. Tudo que eu falei pra você até agora, vai, verifica, tenta entender, porque é o seu dinheiro que a gente está falando aqui. Então, eu fiz a minha compra, eu estou fazendo o meu investimento, eu tenho a minha estratégia. Mas não significa que a sua tem que ser igual a minha. Agora, fica aí a seu critério tomar a sua própria decisão.